Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou O que eu poderia Te oferecer por tudo que Tu és Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés Não importa quanto custou Jesus, meu valor é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Precioso Jesus, eu amo o som da Tua voz Tuas palavras são mais desejáveis Que o mais doce meu Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés Não importa quanto custou Jesus, teu valor é maior Jesus, teu valor é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso 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 Eu achate Eu encontrei o bem mais precioso Deus é um peito e sete A ela já é bombarde Que nunca, que nunca será tirada Eu encontrei o Teu tesouro Eu encontrei o Teu mais pesquinhos Eu encontrei o Teu tesouro Eu encontrei o bem mais pesquinhos Como Maria, que está o Deus sempre distante A ela já é bombarde Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que está o Deus sempre distante A ela já é bombarde Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que está o Deus sempre distante A ela já é bombarde Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que está o Deus sempre distante A ela já é bombarde Que nunca, que nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o teu tesouro